Olá para você que não me conhece, meu nome é Priscieli, começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vou gravar um pouquinho de organizar na casa, eu acabei de acordar praticamente agora e aí eu já estou fazendo aqui o nosso café, lavar aquelas vasilhas, coloquei já a roupa na máquina está um pouco assim desorganizado aqui, mas eu vou arrumar e eu vou mostrar um pouquinho de como vai ser o nosso dia para vocês a cozinha está um pouco desorganizada, tem umas boas coisinhas no chão que o Bernardo vai pegar tem umas vasilhinhas ali, estou fazendo nosso café, já coloquei umas roupas para lavar, está assim o dia está querendo chover, ontem eu dou uma rastelada no quintal caramelo, caramelo, caramelo está ali deitado, gatinho, cortei o pé do chuchu, tinha uma limpada o marido cortou aqui também, bem bom está mostrando sua galinha? é deu um saudade no cê está com muita saudade? é como é que a gente fala? Oi? Oi? fala no vídeo do seu canal Oi? esse cabelo é um saco esse cabelo é um saco hum 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 oi? esse meu café? doze com dentro da hora de botar no qui está fazendo o que? da hora de botar no qui não, o que a mamãe está fazendo? Você tá ajudando a mamãe? É. Tá ajudando. Eu vou cuidar do cachorro. Tá cuidando? Eu gosto do cachorro. É? Então, põe aí o capitão. O princípio. Devagarzinho. Dá aqui pra mãe. Bota aqui, mamãe. O do caramelo. Capitão. Capitão. Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho pro caramelo. É, mais um pouquinho pro caramelo. Devagarzinho, não cai fora. Põe pro capitão agora. Não. De lá. Isso. Agora leva o do caramelo. E vamos lá. Deixa a mãe abrir. Oxe, a gente tá soado, mamãe. Vai lá. Põe pro capitão. Caramelo, espera. Põe, meu filho. Espera. A mão do capitão. Agora é daqui. Espera, capitão. Vamos lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Vem lá. Eu não consegui gravar pra vocês organizando a casa Mas eu já terminei Já as roupas já tá quase pra estender O Bernardo tá lá Organizei, já limpei o fogão Já lavei as vasilhas Já limpei a casa O Bernardo já esparramou os brinquedos ali de novo Limpei aqui, esparramou ele de novo também Limpei ali Deu uma barridinha aqui de novo Vou passar um veneno ali Aí aqui também eu já dei organizada Já lavei o banheiro Quer dizer, né? Lavei o banheiro ontem Já dei organizadinho Já limpei o chão, organizei Tá tudo organizadinho, tudo limpinho Agora eu vou providenciar o nosso almoço Vou mostrar um pouquinho pra vocês ali Vamos ver se vai dar pra mostrar O povo passando veneno ali Vê? Lá, tá vendo? Vai aparecer bem ali de novo Lá na frente Olha lá Passa um veneno Passa um veneno Vai pegar avião Ele falou que ia orar pra vocês Papai do céu Ligar pra amanhã Amém 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 . 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 Tá, segura. Olha a ventania que tá. Olha. A gente vai chover. Vai cedo. Terminando de catar. Terminando de catar, não. Gente, eu rastelei o quintal. Olha a situação já. Olha. Levanta, pião. Tá caindo essas frutinhas aqui. Eu acho que é Jamelão que fala. Olha o jeito que fica o quintal. Nem para limpa. O Bernardo falou que quer mostrar pra vocês. Uns fiotinhos passarem nele. Nossa, mas que sal quente. Olha aí. Pera aí. Quer mostrar, Vitor? É. É. Vou dar pra... É o coelho. Coelho, Nalinha. Ela ataca nós. Vamos, deixa ela aí quietinha. A galinha botou. Vamos lá, vida. O Bernardo já sai doidinho. Plantamos a alface ali, ó. Não acenda. Vai, né, vai, né, bagazinha. Vai, Nalinha. Olha as minhas pimentas. Pera, vida. Pimenta, Nalinha. Vê se as galinhas botou. Olha lá, Nadinha. Tão de ovo. Olha, Tão de ovo. Cuidado. Espera, vida. Cuidado. Dá aqui pra mãe. Cuidado. Tão. 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 O Nal vai pegar. O Nal vai segurar, mamãe. Vai, tá bom. Ó. Pegamos quatro ovos. Pegamos quatro ovos. O Nal não vai voltar. Vou. E o Bernardo está indo tomando um chiquinho. Estou tomando um chiquinho. E o abacate vai estar aqui passando tempo. Né, Nadinha? Agora o Nadinha vai dormir. Né? A sujeira dele já. Chuvinha que está caindo de ar. Já está. Já é umas quase seis horas. Aí que benção. Olha. Estou fazendo uma chuva dessa. Aqui também está. Quer vida? A chuva. Estou pronta já. Coloquei um vestidinho aqui. Um sapato. Aí arrumei esse cabelo aqui. Olha, gente. Não precisa arrumar cabelo, não. Olha o troço que eu fiz. Mas está bom. Vou lhe mostrar para vocês o Bernardo. Um pouquinho do Bernardo. Aqui está bonitinho. Vem cá mais perto. Vamos, mamãe, mostrar para você. Vai aguardar isso lá. Vamos embora para a igreja? Vamos lá. Deixa eu ver essa botina. Cadê essa botinona? Bonita. Hum, come. Come. Que ela revelação na água andava na casa. O tom andava na casa. Que nós recebe bem. O Senhor se vê. Revelar naquilo que nós colocar na presença de Deus. Aleluia, gente. Tem muitos que pede, meus irmãos joão. A minha... A minha... A minha... A minha... A minha irmã joão amanhã. Quem não dava... A minha foto. Gente, eu não consegui finalizar o vídeo, mas eu estou aqui. Em casa aqui, o Bernardo brincar ali. Quem pediu para a gente brincar. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Que vida. E em breve a gente teremos mais vídeos. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. E se você gostou desse tipo de vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar.